Beleza, vamos começar a nossa série de assassins de GTA 4 The Lost and Damage. Bom, a gente tem uma missão aqui com o B. Quem é B? Não lembro. Para mim, eu ia dizer que era Bruce. Nada é Bruce. Eu não lembro quem é o nome do cara, mas é com esse cara aqui. Não é Chris, que não é Ben. Vamos fazer a missão... Os Anjos na América. Os Índios. Ei! Ei, Johnny Cale! Johnny! Johnny, como você está, baby? Ei, o que é? Não, domestic violence. Ei, você está divertindo lá? Absolutamente. E se eu estou testando, eu tenho uma baga de 12-year-old's piss aqui. Eu estou bem legal. Fala você, Johnny! Você não me julia! Oh, calma, cara. Tenha outra bebida ou algo, mas calma. E olha você, faggot! Diga! Ei! Mas, enfim, caros, gente! Il tiden! Ai, homem, homem! Já nós tem um recado. Você pensou que nós tínhamos uma truque. Você? Uma coisa engraçada, eu não sabia. Mas deixa eu te dizer, é um tipo de truque estranho que faz você pensar que é ok para a minha partida? Deve-e-e-e-e-e-e. Desculpe. Você gostou da sua pequena partida. Eu acho que os momentos bons são terminados. Sem problema, velho. Mano. Desculpe-te, você desculpe morto. Eu acho que você pudesse vir à minha partida em Gatecrash? Vamos lá! Sim, vamos lá! Ah, você moro. Vamos pegar esses desculpeiros. Ahn, você pode parar com o cano encerrado. Ai, cacete, eu me esqueci mais de se dirigir. Ah, esses são seus inimigos. Olha só, eu aqui sozinho na frente, né? Rapaz, eu tenho um cano encerrado aqui. Cando encerrado, ninguém me pare, hein? Opa! Partiu, partiu, partiu. Só consegui dirigir ou pode vir aqui. Eu tenho um pouco de número de pessoas. O Johnny não tá de acordo com... Não tá de acordo com o... Cara, eu tô pensando que é o Brad, não viu, cara? Não me lembro agora. Opa! Pfff! Pera, pera, pera. Minha moto, minha moto é disparando. Vai, Johnny. Acelera aí. Calma, 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 calma. Tchau. Tchau. Ai! Eu não vi só bem em cima de mim. Esse aqui também caiu sozinho aí no bocó. Adeus. Desculpa sobre isso. Onde você acha que você vai? Todos juntos. Ha, ha, ha! Você cacete morto! Pelo menos, sim! E os irmãos ficam juntos! Não! É o Billy o nome do cara. Johnny, cara. Você deixou aqueles mortos disseram seus amigos que a guerra está na guerra? Não. Eu deixei eles. Nós não precisamos de mais irmãos morrer sobre isso. Sensible Johnny K. Vem nos encontrar no Grummer Road, irmão. Ainda por aí! Eu estou sozinho, né? Só uma dúvida aqui. Porque às vezes esse jogo, ele dá um mapa aqui que é... É. Seguiu o caminho de mim. Deixa eu dar aqui a câmera pra eu. Pronto. Tá. Deixa eu te ver lá. Eu vou dar um corte, né? Não tem por que mostrar esse caminho pra vocês que ele está longe. Bom, estamos chegando aqui. E bora ver o que o Billy nos ia dizer. Quem nos dizia. Tem que ver. Tem que ver, irmão. Tem que ver. Tem que ver. É. Eu gostaria de ver, mas estou vendo esse rosto russiano. Aqui na Ilha Firefly. Vai beber a vodca da vodca e ir até o pão. Um. 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 Esses fãs mortos não estarão escutando com nós mais! Deixe os bons tempos rodarem! Não sei se você recebeu uma ligação, acho que não, né? Beleza, então chegando aqui, a missão com o Billy está aqui fora. Bora estacionar nossa morte. E o Billy tem... Guarda arma, meu filho, guarda arma. É guerra. Eles estavam loucados. Mas, veja, havia apenas dois deles! Ah, foi, Mad Day, foi, não foi, você deveria saber isso. Agora, você teria sido ok, porque você... Porque eu sou um advogado! Sim, e durante a semana você vai cobrir essas lindas tatuagens com uma roupa branca, e fazer uma boa renda. Oh, mano. Tom Stubbs gostaria de ficar com vocês. Ele pode ser um político, ele pode ser um político, mas ele não é um lugar. Smoke Day? Oh, sim! Eu coloquei um esclinante com a roupa branca, Dave. Então eu seria muito cuidadoso se eu fosse você. Você poderia estar tritando por dias. Eu posso lidar com isso. Oh, sim, eu amo você, cara! Jonathan! Olha esse cara! Esse é o Dave. Dave Grossman. Por dia, top lawyer em Shysters. Por noite, um cavalo de rua, batalhando as forças corporais que ele representa! Ei, Dave! Você é um bissexual? Muito engraçado. Eu não pensei assim. Eu acho que você só gosta de coque. Jonathan? Não. Ei, Dave. Desculpe-me, cara. Você vai ficar por um minuto? Eu tenho que falar com Billy. Por favor. Dave. Up, Dave. Obrigado. Você parece serioso. O que vai acontecer, cara? Tem uma equipe de documentação aqui? Você vai escrever sua autobiografia ou algo? Ele é legal. Ele é um advogado. Ele pode nos ajudar com isso. Ele parece um assalto. E agora, eu acho que ele está tirando sua face. O que é. Olha. Cara, você e eu... O que parece um pouco estranho, não é? É um pouco estranho. Eu te enredo de alguma forma? Não. Então... O que você diz que nós colocamos tudo isso atrás de nós? E ter algum divertido? Porque a vida é dor, irmão. E através dessa vida, através dessa bradhação, nós podemos dar a dor a finger. Você pode dar a dor a finger. F*** meu dito, cara. F*** meu dito, cara. F***. 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 Isso vem do sientoym. F***. 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 E mais político. Não, não era o rádio. Não, não era o rádio. Não, não era o rádio. Os caras ficam se batendo sozinhos, cara, que burrice. Não, não era o rádio. Vocês mortos pensam que você poderia cair com a luta? A truça está terminando, irmãos! Caralho, cara! Não, 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 não! Sim, sim, vamos lá! Vou ter que franquear eles por aqui, ó. Porque... Ah, precisa que dá pra dar a volta por aí. Errei o último golpe. Ah, cano cerrado é uma arma boa pra mim. Essa é... As poucas balas que a... Nossa, que isso, cara? Pera, pera, pera... Ah, tem um cara bem aqui, isso que tu procurando, ó. Ah, homotipo! Pronto. 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 Tem uns caras chegando ali, mas bora lá! Arrase-me! Pronto. Tem vida aqui, mas não é necessário pegar. Gostaria a bala de pistola. Ah, eu já peguei sua cabeça! Isso é perdido, rapazes! Eu queria te ensinar como correr! Ah, vamos lá! Você acha que eu ia dar uma maldita? Acabamos! Suba em sua moto. Ok. Minha moto, pelo visto, é a única que está ao contrário, né? Vamos lá, Johnny! Vamos lá! Pelo visto! Não! Há outra raça acontecendo! Espero que os irmãos estiverem no seu cacete-cicando! Melty, está bem lá atrás! Você vai aprender muito a ver ele em uma luta! Sim, eu preciso fazer um aprendizado. Não importa se eu pratico em você, Brian? Eu não quero te matar! Eu não acalto as mulheres! Eu tenho um aprendizado! Não quero! Não perca! Nossa, ele se matou sozinho, idiota. O cara aqui atrás, velho. Eu estou morrendo quase. Eu tenho uma arma de mágica nesse jogo. Pega o cove, pega o cove, muita... Ele está fora, cara. Vamos, f*****! Deus me esquece! Estou agora! Nós não esquece. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Echem, esse é isso, eu te drogas me parecem droga! F*****! Vamos! Eu estou! Agora você está um perigoso destoileço! Não, vamos começar de levantar, vamos começar de levantar, vamos começar de levantar. Erri. Estou quase, estou quase. Pistola sempre vai ser as melhores armas em jogo, opa, é a terceira pessoa. Por que você está me perseguindo aí? Isso vai ser a terceira pessoa. Espera aí. Pronto, nossa, voou! Subi só, nossa, minha moto muito longe... Opa! Preciso disso. Tô vendo uma arma estranha. Bem ali, vocês já viram, né? Bem aqui, ó. Isso é uma arma de 30 jogos, tá bem? Tem vários aqui, ó. Ok, bora continuar. Ei, rapaz, peraí que meu HD vai encher aqui. Eu vou dar um corte aqui, é rapidona. Não, bora, dá pra ver aqui, assim. Brutas! Brutas, vamos lá! Gather em! Ei. Tchau. Brutas. Eu só me lembro de que Jason foi morto e rompido. Oh, man. Ele estava batendo algum russo, e o pai de pesquisa não gostou. E eu tinha um polack para fazer isso. Eu acho que ele era um serp, Brian. F***ing slav, scumbag, a f***ing sangue... Shut the f*** up! Brutas, nós vamos encontrar um caminho para pagar. Contra esse polo, russo, serp... Eu realmente não me lembro. No entanto... Vamos tomar um momento... Para lembrar, Jason, e todos os outros homens... deram o sombra para o que nós chamamos de conformidade. Amém, Billy. Eu sei. Agora, Jason... Ele era... Ele era apenas um garoto. Mas ele pegou o trombone mais forte do que a maioria de nós, hein? Ele era um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço. Ele não morreu de pôr um pedaço. Ele tinha um pedaço que ele queria. Sempre tinha tempo para um irmão que precisava, e ele estava preocupado por um pedaço, um pedaço, um pedaço... um pedaço. Jason Michaels... perdido, mas não lembrado. Dêem isso, Billy. Jason. Ok, meninos. Quando que for o cabaço de pôr, ou o cabaço de pedaço é fina. Nós somos irmãos para a vida, perdidos sempre. E neste momento, é mais importante que você acompanha o seu líder, e eu sou eu. Sim, lembre-se. Vejo os garotos de volta no clubhouse. Sr. Presidente... Se inscreva no canal e se inscreva no canal. A The Last Damage tem 22 missões. Nós já fizemos 3. Se fizermos por média 1 ou 2 missões por episódio, vai dar por volta de 20 ou 15 episódios para terminar a série. Por enquanto isso aí. Fala para vocês.